O portal AgroLink está visitando o stand da empresa FMC e eu estou agora com o vice-presidente Ronaldo Pereira, que vai me contar sobre um programa lançado neste ano, Gênesis, que ele vem para auxiliar o produtor rural, assegura uma soja estadia por até 30 dias. Ronaldo, como que ele veio para facilitar, você já tem áreas no cerrado, já que já estão em uso, o que mais que ele pode assegurar para o agricultor? Você falou em simplificar, uma das maiores virtudes do programa é justamente tirar a complexidade de tantas decisões que o agricultor precisa tomar hoje em dia no ciclo todo da cultura e até fora do ciclo da cultura. O programa Gênesis é um programa que combina ferramentas biológicas, protetores anti-estresse, produtos químicos de proteção de cultivo e monitoramento digital de lavouras, tudo em um programa só, em um conjunto só de ferramentas que vai desde o momento de plantio até o estabelecimento sadio da lavoura, livre de mato, livre de nematóide, livre de doenças, fungos e doenças e das pragas. Então a ideia é, nesse período que é o período mais crítico, que mais define a produtividade futura dessa lavoura, fazer um manejo que assegure que a soja tenha um arranque com todo o seu potencial produtivo. Esse é o grande diferencial, sem fazer uma combinação enorme de muitos produtos, que é isso que leva aquela complexidade muito grande para o produtor. Vocês estão apresentando pela primeira vez aqui na Expo Direto com a Trijal, mas no Cerrado, como eu havia dito anteriormente, já tem áreas em uso. A receptividade do público aqui, como tem sido, vocês estão trazendo essa interatividade, a apresentação do programa? Tem sido boa. A gente tem tido, é um conceito novo. Isso precisa ser trabalhado de maneira bastante gradativa com o agricultor. Você citou o Cerrado, o nosso programa começou no Cerrado porque a sensibilidade ao problema do nematóide é maior no Cerrado do que no sul do Brasil, embora o problema seja nacional. A única diferença é que os níveis de produtividade aqui, mesmo em áreas infestadas com nematóide, não caem tanto quanto caem no Cerrado, mas o problema existe e está tirando a produtividade do agricultor. Então, a gente consegue atenção, a gente tem visto muitas áreas com problema de plantas daninhas resistentes ou selecionadas, as tecnologias que já existem, e isso tem chamado a atenção de alguns agricultores e despertado o interesse por um programa desse tipo. Ronaldo, para aproveitar o lugar que nós estamos, é que no caminho, na chegada de Nome Toque, foi visto bastante problema de buva. Esse programa vem para auxiliar também a identificação do problema antes que o agricultor possa se prevenir? Vem. E é interessante o que você disse porque aqui perto é o problema buva, em alguns outros lugares o problema é capim amargoso, existe uma preocupação crescente com o amarantos resistente, em cada lugar do Brasil existe já algo no radar e que está chamando a atenção e que tem sido muito difícil controlar. Então, existem ferramentas, nós vamos ver no Brasil, a nossa leitura é que nós vamos ver no Brasil o que já aconteceu nos Estados Unidos e na Argentina, que é a incorporação de pré-emergentes no manejo de plantas daninhas, combinado com as tecnologias que estão disponíveis para o agricultor, não em substituição. O manejo com o pré-emergente, que por algum tempo ficou esquecido, ele já voltou em área quase total nos Estados Unidos, muito forte na Argentina e a nossa aposta é que nós vamos passar por isso também no Brasil. Correto, muito obrigada, Ronaldo. Eu conversei com o Ronaldo Pereira da FMC, eu estou em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, ali em Merladete, para o portal AgroLink.